Hoje nós temos a presença da Patrícia, do GRUD. Deixa eu pegar minha colinha aqui, já fiz meu dever de casa. O GRUD é o grupo de divulgação da doutrina espírita. Algumas pessoas eu já conhecia o trabalho, já tivemos a visita do GRUD aqui no centro, em outras oportunidades. Eu vi lá na página do Facebook que o GRUD foi fundado em 1995. E o objetivo do grupo, que não é uma instituição espírita, não é um centro espírita, é um grupo de divulgação, pessoas que se uniram para fazer a divulgação da doutrina, é a divulgação aparentemente primordial para o público não espírita. Mas também realiza trabalhos junto às instituições espíritas, como esse que está hoje nos prestigiando. O GRUD também promove alguns eventos, como a Feira de Troca de Livros, que acontece duas vezes por ano no Parque da Cidade. A próxima é dia 26 agora. Também faz seminários, tem o Cine Debate. Já vi várias vezes o cartaz, nunca fui, mas já vi várias vezes o cartaz. Onde apresenta-se uma fita, um filme e depois é feito um comentário. Eu não sei qual é o formato do comentário. O GRUD tem já três livros publicados, um CD, todos são de palestras. Isso. E já atua além de Brasília, no Maranhão, São Paulo e Goiás. Não sei se tem coisa nova aí. Cuiabá. 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 E um dos objetivos também é a diminuição do preconceito em relação ao espiritismo, à doutrina espírita. Muitas vezes nós mesmos espíritas passamos a frequentar uma casa espírita, não sabemos o tamanho do movimento. Conhecemos um pouco da doutrina, conhecemos um pouco dentro da nossa possibilidade, através dos estudos, mas não sabemos, por exemplo, que existe uma quantidade muito grande no Distrito Federal de casas espíritas. A última vez que eu tive informação eram mais de 100 associadas à FEDEF, fora as outras instituições. Então, o movimento é muito ativo. A doutrina espírita tem um trabalho muito forte no nosso país e fora do país também. Eu passei um estágio na Alemanha e lá eu frequentei um centro, que foi fundado também por brasileiros e que hoje já faz trabalho com o público também. A maioria das pessoas ainda que aparecem lá são brasileiros, mas eles têm trabalhos. Eu fui à palestra do Divaldo, eles levam o Divaldo Franco para lá, então ele faz palestra com tradução simultânea. Então, o trabalho da doutrina, ele não está circunscrito, não existe apenas naquele livro. Parece que é uma coisa esquecida, que não está sendo vivida, mas ao contrário, é um trabalho que é muito vivo. Talvez não seja tão divulgado assim. E aí o Grud tem assumido essa tarefa de aumentar essa divulgação. Então, nós vamos fazer a prece. Eu queria convidar a Cris para fazer a prece de abertura. E aí depois eu passo a palavra então para a Patrícia. Então, nós vamos fazer a prece de abertura. Tá bom? Obrigada. Vamos agora entrar em sintonia com essa espiritualidade que nos apoia, entregando nossos corações, nossos sentimentos, dúvidas, confiando que neste local receberemos boas impressões, o amparo da espiritualidade. Pedimos que a paz nos envolve aqui, alcançamos nossos lares, nossos familiares, os integrantes desse grupo que não puderam estar aqui hoje, e em especial com muito carinho a família da nossa palestrante, e venha nos dar umas palavras, e sentir o nosso estudo, que nós possamos durante a semana, amadurecer essas ideias que serão trazidas, nos sentindo mais estimulados por estudarmos, para colocar em prática aquilo que aprendemos. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, então eu escolhi um tema que é um tema super atual. Bullying. Já ouviram falar em bullying, né? Bullying é um termo em inglês que caracteriza uma agressão física ou psicológica. Mas eu escolhi o bullying familiar. O bullying que acontece dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Eu achei que era uma coisa interessante de se discutir. E discutimos esse tema. O GRUDE foi a um encontro de jovens em Valparaíso, reunindo uma grande região de vários centros em Goiás, que se reuniram lá, e nós discutimos com os jovens esse tema. E eu falei, gente, todo mundo tem que discutir um pouco, refletir um pouco sobre isso, né? Porque o bullying, ele se caracteriza por ele ser constante. Então a gente não pode confundir o bullying com aquela coisa assim, de eu tenho... Eu tô andando ali no corredor e aí alguém pergunta assim, quem é a Patrícia? Aí alguém diz assim, é aquela gordinha ali. É difícil não dizer que eu não sou gordinha, não é verdade? Mas a pessoa, às vezes, ela não tá falando isso com uma maldade, num tom pejorativo. Ela descreveu e olhou, ah, é uma gordinha. Eu podia dizer aquela que tá com a blusa estampada, que tem o cabelinho curto. Às vezes é uma pessoa que tem a perna toda tatuada e tá de bermuda. Aí você diz, quem é o João? Ah, é aquele cara ali que tá com a tatuagem na perna. Você não tá dizendo que ele não é bom, que ele não é legal, que ele é uma pessoa menor, porque ele tem aquela característica. Mas se isso passa a ser o motivo de um atormentar a Patrícia ou João, isso vira bullying, né? Bullying, na verdade a palavra quer dizer, bullying, né? É valentão em inglês. Por quê? Que chama bullying? Porque é sempre uma pessoa que usa um poder, uma capacidade maior para com uma pessoa menor, uma pessoa mais frágil, ou um grupo menor, um grupo mais frágil. A gente vê isso muito nas escolas, né? Tem o grupo dos valentões, tem o grupo, aquele grupo que é sempre ressachado, rechaçado e tal. Aí você diz, meu Deus do céu, como que eles vão ter força, né? Pra encarar essas pessoas que estão maltratando. E a gente vai discutir isso mais adiante. Então a gente tem que ver que o bullying se caracteriza pela essa intermitência. E não só por um comentário que você faz de alguém num certo momento, tá? Não quer dizer que às vezes o comentário não seja pejorativo. Às vezes é. Mas não se caracteriza por essa forma de agressão que se chama bullying. Então existem vários tipos de bullying. Existe o bullying verbal, que é aquele que você xinga, né? É aquele que você, com a palavra, você ofende alguém. Existe o bullying físico, que é aquele que você dá um beliscão, dá um tapa na cabeça, dá uma rasteira. Isso sempre, né? Faz um gesto obsceno pra alguém, constantemente. Esse é outro tipo. Tem o tipo emocional, que é aquele do ameaçar, do colocar medo, do amedrontar a pessoa, do chantagear a outra pessoa ou outro grupo, né? Se você fizer isso, eu conto, se você fizer isso, eu vou te pegar na saída, eu vou te bater quando chegar em casa, né? Então esse é o tipo do bullying emocional, você tá ameaçando. E existe o bullying racista, que é aquele bullying que ele enfatiza as diferenças étnicas, culturais e religiosas. Então esses são os quatro tipos de bullying. Verbal, físico, emocional e racista. Existe também, dentro das nossas famílias, as relações. Marido e mulher, né? Entre os casais. Pais e filhos, filhos e pais. Entre irmãos, as relações. E relações com aquela nossa família extensa. A avô, avó, tio, tia, primo. Não é isso? Essas relações. Em cada relação dessa, a gente consegue encontrar um momento, ou em algumas famílias, que acontece constantemente situações de bullying nessas relações. Então nós vamos tentar lembrar um pouco aqui. Quem quiser me ajudar, pode ajudar. Não tem problema nenhum. Eu não tô aqui pra falar o tempo todo. Vocês podem colaborar comigo. A gente pode estar batendo um papo, na verdade. Então, entre casais. Entre casais, existem casos de maridos e mulheres que se ofendem. E acham que aquilo faz parte da relação. Então, às vezes, ela diz assim pra ele, você é mesmo um emprestável. Você nem me ajuda a lavar a louça. Quando ela fala, tá vendo como seu pai é emprestável? Ele nem vai ao supermercado comigo. E você começa a passar uma ideia de que aquele marido, aquele esposo e aquele pai, às vezes, é emprestável. Às vezes, a gente pode ter um parceiro, um companheiro, que diz assim, mas você é burra mesmo, né? Você não sabe dirigir direito. Mas você não coloca seta nunca nesse carro. Mas você é burra mesmo. Ou você é incompetente, né? E aquilo vai se repetindo. E, às vezes, você fala aquilo no carro e as crianças estão lá no banco de trás. E aí, eles estão escutando aqueles pais amorosos, aquele casal que eles acham perfeitos, se ofenderem. E, às vezes, se ofendem constantemente. Eu tô falando de uma situação ruim, mas que, a princípio, é leve. Porque existem casais que se agridem fisicamente. Não é? Que homens batem em mulheres e mulheres batem em homens. Né? E constantemente. A gente vê também pessoas que, homens ou mulheres, que quando se reúnem em grupos de amigos e amigas, começam a diminuir aquela pessoa que o acompanha. Ah, fulano? Hum. Fulano, minha filha, não dá pra nada. Nossa. Fulano, você não sabe. Ah, mas eu já te falei, né? Porque aí você já comentou com aquela pessoa que é o seu marido, o seu companheiro. Tem aquele defeito. Tem aquela... Não vou dizer. Tem aquela falha. Né? E aí, o que que acontece? Você fica reforçando. Justamente aquilo que, às vezes, ele tá lutando pra melhorar. Ele tá lutando pra transformar. E você fica reforçando aquilo que ele tem de ruim. Ele também, às vezes, fala isso com um grupo de amigos ou com os outros parentes. Isso acontece, às vezes. Reunião de família. Né? Quem não tem um grande almoço de família no mês, no ano e tal. E que sempre tem, às vezes, uma pessoa que faz um comentário. Que, às vezes, gera um silêncio, assim, na família. Na mesa. Aquele constrangimento. Um olha pro outro, vê, meu Deus, como será? O que que vai acontecer agora? Como ele vai responder? Como ela vai responder? Sem querer, né? Você tá diante de um clima de um casal, às vezes. Né? De uma briga dos dois que alguém leva pra expor. Pra expor pra aquela família, ou pra família dele, ou pra sua família. Às vezes, até numa situação de desabafo. Mas você vai e diminui aquela pessoa que tá do seu lado. Né? O ponto fraco dela. Você expõe aquela pessoa, aquela restante da família. Né? Então, os casais, às vezes, tem relações que tem momentos doentes. Momentos de crise. E que isso acontece. Entre pais e filhos. Aí vocês diriam. Não. Claro que não acontece. Bullying entre pais e filhos. Na minha família não acontece. A minha família é maravilhosa. Minha família é perfeita. Minha família... Ah! Mas aí, às vezes, a gente diz assim. Não. Meu filho mais velho é maravilhoso. Ele é estudioso. Ele não me dá problema. Ai, mas o meu filho caçula. Não. Sabe aquele menino danado? Sabe aquele que veio pra me testar? A gente, às vezes, fala isso. Não. Esse veio pra me testar. Né? Esse veio... E aí você começa o pai a comparar os filhos, os irmãos, um com o outro. Então, tem aquele que é o mais levado. Que é o mais danado. Que é o que menos estuda. Que é o que menos atinge as suas expectativas. Que é o que menos tá preparado pra estar diante dos seus desejos perante os seus filhos. Às vezes acontece isso. Né? Ah! Minha filha... Minha filha é linda. Minha filha é estudiosa. Minha filha é isso. Mas o meu filho... Ah! Meu filho é homem. Sabe como é que é homem, né? Homem é desse jeito. Garoto. Ih, garoto. Nossa Senhora. Olha o quarto. Essa bagunça. É menino. Menino é assim, bagunceiro. E aí a gente vai reforçando aquela ideia ao longo do tempo. Né? Às vezes, desde que é pequenininho, quando a gente começa a perceber as diferenças entre as pessoas da nossa família. Entre irmãos, é mais comum, mas é menos... Talvez agressivo ou menos marcante. Porque todo mundo fala assim. Irmão briga. Sabe como é que é? Briga de irmão. Briga de irmão. Irmão é assim mesmo. E aí a gente vê irmãos que se cumprimentam dando um tapa na cabeça. E aí, moleque? Gente, o que é isso? É o irmão dele. Mas é... E aí, moleque? Como é que tá? Né? É desse jeito. Irmãs que brigam por causa de uma peça de roupa. Pensa. É um escândalo em casa. É grito. É porta batendo. Você diz, meu Deus, o que é isso? Por conta de uma blusa, uma camiseta, uma roupa que pegou emprestado e não avisou. Não é? Isso são coisas naturais do relacionamento. Mas quando eu começo a dizer assim, ai, a minha irmã não tem jeito mesmo. Não, nem te conto. A minha irmã é o problema da minha casa. E aí você começa a estigmatizar essa pessoa. Você começa a dizer que ela é uma pessoa que tá criando uma desarmonia naquelas relações daquele lar. Isso é bullying. Né? Então a gente, às vezes até a gente fica com dificuldade de saber o que é e o que não é. Mas mesmo que não seja, a gente tem que perceber que nós temos que perceber e respeitar as diferenças daquelas pessoas que existem ali. É... Falei entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos, entre parentes, a família extensa, né? A família extensa é aquela história do tio que fala, ah, aquele meu sobrinho, é, não sei não. Não tem namorada, não sei não. Quero dizer nada, não. Mas seu filho não tá namorando ainda? Olha lá, hein. Nossa, mas na minha época o meu filho... Ih, você nem sabe. O negócio aqui em casa é fogo. Na sua casa não tem disso, não. Sabe? E aí fica jogando uma ideia, questionando o comportamento do filho ou da filha sei lá de quem, do neto ou da neta, do sobrinho ou do afilhado. Eu tenho uma história bem complicada nesse aspecto. Eu trabalho com sexualidade com jovens e uma vez encontrei um rapaz que teve a coragem de contar um caso onde ele se sentia abusado por um tio. O tio era uma pessoa mais rude, uma pessoa criada na roça. E toda vez que encontrava com ele, isso ele tinha 8, 10, 12 anos, ia crescendo. O tio brincava com ele, pegando no pênis dele e dizendo assim, e aí tá crescendo? Tá virando homem? Tá virando macho? Aos 12 anos ele começou a não querer mais visitar esse tio. Não queria encontrar com esse tio e dizia pros pais, o tio fulano vai? Não vou. A festa na casa do tio fulano? Não vou. Não conte comigo. E aí a família foi começando a perceber aquilo. Assim, nossa, mas todo evento familiar que o tio fulano vai, a criatura não quer ir. E começou a se desconfiar. E ele, então, lá pelos 14, 15 anos, a mãe já nervosa, situações de Natal e tal, deixando a família constrangida, porque o menino dizia que não ia e arrumava outro programa. Aí ele disse, mãe, eu me sinto abusado pelo tio fulano. Aí ele falou assim, abusado? Abusado como? E ele falou assim, abusado sexualmente. A mãe quase infartou. O pai disse, como assim? O que é isso? Ele falou assim, toda vez que ele faz aquela brincadeira comigo e me toca, eu acho aquilo um abuso. Aquilo pra mim é um abuso. Então, eu não quero mais contato com esse tio. Mas ele só contou isso, assim, depois de quatro anos que ele não, que ele evitava ver esse tio, que a família já comentava o que estava acontecendo, que ele se afastava da família. E era uma brincadeira que esse tio fazia. Mas pra ele, o tocava profundamente. Então, às vezes, a gente faz brincadeiras, a gente faz comentários, que a gente não percebe que pode estar atingindo profundamente uma pessoa, uma criança, um adolescente. Às vezes, um adulto, mas que naquele momento aquilo fragiliza emocionalmente. Então, a gente percebe o quê? Que a doutrina espírita nos diz que a família é o berço acolhedor. É o ninho que protege. Às vezes, eu fico pensando, gente, eu acho que falta um pouco pra minha família chegar nesse berço acolhedor e um ninho que protege. A gente tenta, mas tá difícil chegar lá. As famílias com que, às vezes, eu trabalho, tá muito longe de ser um ninho. Estão tão distantes de ser um berço acolhedor, não é? E a gente tem que ver que se essa é a função da família, se nós espíritas sabemos que dentro das nossas famílias, nós não vamos encontrar só os nossos grandes amigos espirituais. Nós também vamos encontrar os nossos grandes desafios espirituais. Porque além do berço acolhedor, do ninho protetor, nossa família é uma escola abençoada. Que veio pra nos fazer resgatar aquilo que nós precisamos com aquelas almas tão queridas, mas às vezes tão magoadas, tão machucadas por nós mesmos. Então, dentro da nossa família, nosso grande desafio seria respeitar as diferenças de cada um, né? Seria respeitar os nossos limites e as nossas potencialidades no relacionamento entre essas pessoas. É muito interessante que a gente fica pensando assim. Mas como é que nós vamos fazer pra alguém que sofre bullying, ter coragem, ter força, pra se livrar disso? Pra não passar mais por essa situação? Então eu tenho assim, duas grandes dicas, né? Uma delas é a autoestima. A pessoa tem que se gostar. Ela tem que se respeitar. Ela tem que achar que ela é única e especial. Ela se dando valor. Não é qualquer um que passar, que fizer um comentário, que vai deixar ela acabada, arrasada, né? Ontem eu tava vendo uma reportagem do Maurício de Souza, aquele ilustrador. E ele falando sobre a Mônica, que é o personagem dele que tem aquele coelhinho, que ela roda o coelhinho, ela põe a mão na cintura e ninguém brinca com ela, né? Se a gente tivesse um pouquinho da autoestima da Mônica, nossa, ninguém ia conseguir nos ofender. Talvez a gente até ofendesse alguém, né? Porque os instintos dela são instintos bem autoritários. Nós precisaríamos ter a nossa autoestima trabalhada. Nós precisaríamos ver que não interessa se a gente tem o cabelo assim, se a gente é alto, baixo, gordo ou magro. Se a gente usa uma roupa X, um brinco tal, se tem a orelha furada ou tatuagem na perna. O que vale é o que tá dentro de cada um de nós. É o que nós estamos emanando de luz. E não interessa o tamanho que a gente tem. Não interessa como a gente se apresenta fisicamente. A luz vem de dentro. A luz vem da alma. Então a gente não precisa estar preocupado com a nossa forma de ser. A gente precisa ter autoestima e se arrumar, tomar banho, ficar cheiroso, pentear o cabelo. Claro, escovar os dentes. Claro, a gente precisa. Isso é importante. Mas a gente tem que saber que o nosso valor não tá aí. Que o nosso valor tá além desse corpo físico que nos acolhe. E a outra grande dica é o diálogo. Porque quando você conversa e você diz o que tá muito bom e o que não está bom no relacionamento entre as pessoas. Se você consegue expressar com clareza, sem ofender, né? Se você consegue colocar o seu desejo pra aquelas pessoas que convivem com você. Nossa! Tantos problemas podem ser sanados. Principalmente em família. Gente, quantas vezes nós nos deparamos com casais brigados porque um pensou que o outro pensou aquilo. Eu nunca vi tanto caso disso acontecer. E aí um diz assim, ah, mas você é claro que você ia dizer isso pra mim. Como que você sabe que eu ia dizer isso pra você se eu não disse? Né? Ah, tá na cara. Você não ia gostar disso que eu fiz ou que eu combinei. E existem aquelas, aquelas inferências, né? De casamentos perfeitos, de relacionamentos românticos e tudo mais. E que aí a pessoa fica assim, ah, eu adoraria que meu marido me levasse pra jantar no restaurante e tal. Aí ele pergunta e diz assim, meu amor, aonde você quer jantar? Aí ela diz, aonde você quiser. Aonde você quiser me levar. Aí ele leva num outro restaurante. Aí você fica arrasada. Você já sai com aquela cara de cão de casa, né? Chateada, entra no carro ou no ônibus ou numa condução que você pega. Sério. E o cara saindo com você pra se divertir. O que que tá acontecendo? Tô achando que você não tá com uma cara muito boa. Nada. Você não diz nada. Não tá acontecendo nada. Você diz engraçado. Aí você vai, sai com ele, fica a noite toda. A noite passa a ser uma tristeza. Porque aquele jantar passa a ser um jantar onde você tá de cara feia. Seu marido tá crente que tá te agradando e percebe que não está. Aí você volta pra casa às vezes frustrado. Porque você pensava numa noite de conversa. Numa noite onde você pudesse ter um ambiente agradável. Chega em casa aquele caos. Aí você diz, mas o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Você diz, eu queria ir no restaurante e tal. E você não me levou. Por que você não falou? Porque você tem que descobrir. Você tem que saber do que que eu gosto. Gente, quantas vezes nós já vimos essas situações. Você tá comigo há tanto tempo e não sabe que eu não gosto de comida japonesa ou mexicana ou sei lá o que. E às vezes a pessoa tá fazendo a maior vontade, te levando num lugar novo. Ou te levando a qualquer coisa. Você quis agradar, né? Mas você não soube dialogar. Você acha que o outro tem que descobrir a tua vontade, o teu desejo. Não, gente. É fácil falar. Olha, eu quero sair com você. Será que a gente podia ir num lugar tal? Sempre quis ir lá. Se for um sacrifício pro outro, ele negocia. Se não, ele diz, vamos. E tudo fica tão simples. Pais e filhos às vezes tem isso também. A mãe diz, não, vocês me dão de dia das mães o que vocês quiserem. Aí eles dão uma panela, um liquidificador e ela fica arrasada. Né? Porque ela não queria nada pra casa. Ela queria pra ela. Né? Isso mesmo. Ela diz assim, eu não preciso de nada. Não quero presente. Eu não preciso de nada. Aí você não dá nada. Acabou. Acabou. Acabou o ano. Não acabou o dia das mães. Acabou o ano da pessoa. Porque você não deu nada pra aquela pessoa. Ela tava precisando de nada. Não pediu nada. Né? Então, são nessas pequenas coisas. Né? Desde os agrados do todo dia. De você acordar e dizer, bom dia família. Né? Bom dia. Eu tô acordando cedo. Hoje é segunda-feira. Eu não queria ir pra escola. Ou eu não queria trabalhar. Ou eu tô com preguiça. Mas, bom dia. Vamos ter uma boa semana. Até respeitar a diferença de cada um que mora naquele espaço com a gente. Né? Que a gente perceba que se um filho é mais estudioso e o outro não. Às vezes, a maturidade de um é diferente do outro. Um precisa até estudar mais do que o outro. Né? Às vezes, assim, não é possível. Mas, às vezes, o meu filho que estuda menos tira notas muito melhores do que o meu filho que estuda tanto. Né? O que será que isso aconteceu? Né? Por que será que isso aconteceu? Porque cada um tem o seu talento. Cada um tem a sua característica especial que deve ser valorizada. E eu acredito e acho que a doutrina nos diz isso em muitos momentos. Em várias passagens que nós lemos. Não é? Que nós possamos fazer dessas pessoas amigos nessa encarnação. Porque a gente sabe que o tempo chegou. Que nós não conhecemos a doutrina espírita à toa nessa encarnação. Nós conhecemos porque chegou a nossa hora de nos transformar. Então, vamos começar. Não vamos esperar que o outro se transforme. Que o outro seja o melhor marido ou a melhor mulher. Vamos nós, seus melhores companheiros. Que o pai seja o melhor pai ou a mãe seja a melhor mãe. Ou o filho tem que ser um filho maravilhoso. Vamos nós ser ou tentar sermos os melhores de nossas famílias. Vamos dar o melhor para todos eles. Para que eles possam multiplicar isso na sociedade. Porque se você tem respeito dentro da sua casa, no seu núcleo, no seu lar. O seu filho não vai desrespeitar o colega na escola, a namorada, a futura esposa ou o esposo. Ele vai saber respeitar o professor na escola. Se ele respeita as regras de casa, ele vai saber respeitar as regras do trânsito, as regras da convivência. Ele vai ser uma boa pessoa, independente de ser seu filho ou não. Então, se nós fizermos das nossas famílias, lugares onde os valores são trabalhados, onde os valores são discutidos, são dialogados. Nós podemos fazer essa família ser uma família que possa ser um exemplo para os nossos amigos, para as pessoas que nos conhecem no centro, para as pessoas dos nossos locais de trabalho. Hoje a gente tem aí a mídia tão difícil de combater, com tanta força dentro das nossas casas, dentro da realidade de todos nós. E a gente vê uma situação de bullying familiar enorme numa novela que passa. Uma mãe que maltrata uma filha pequena. É uma coisa absurda. A gente olha aquilo, a gente acha aquilo horroroso. Meu Deus, como que essa mãe faz isso com essa menina tão legalzinha, tão bonitinha da novela? Mas será que às vezes a gente também, de uma maneira ou outra, a gente não faz ou não ofende? Às vezes até sem querer, mas quando viu já foi. Então vamos orar e vigiar também as nossas atitudes dentro da nossa família. Não é? Eu acho que a gente sendo, a gente buscando ser pessoas que espalham coisas boas, a gente consegue coisas boas para a gente também. A gente conseguindo viver em harmonia, a gente consegue reverberar essa harmonia em todos os lugares que nós passamos. Então, que vocês possam ter uma família harmoniosa, que vocês possam ser seres de luz na família de vocês, para vocês poderem também iluminar todo mundo, toda comunidade, todas as pessoas que têm contatos com vocês. Acho que é isso que eu desejo para todos nós, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.